Existe-nos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo que se acaso assina Que um menino infeliz não se nos ilumina Tampouco durvasse a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos no Itacta Retina A cajuína cristalina em Teresina Existe-nos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo que se acaso assina De um menino infeliz não se nos ilumina Tampouco durvasse a lágrima nordestina E apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos no Itacta Retina A cajuína cristalina em Teresina Existe-nos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo que se acaso assina De um menino infeliz não se nos ilumina Tampouco durvasse a lágrima nordestina E apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos no Itacta Retina A cajuína cristalina em Teresina Lives and fais notícia Dangi a erkei Un trip comprevetue Tampouco durvasse a lágrima leva ignora D stories-nos mãos no Estre turno Tampouco durvasse me 첨 Edwards